Simulados 2022 para alunos do Ensino à Distância da Estácio. Nesse vídeo eu vou responder as maiores dúvidas que poderão surgir aí na sua cabeça em relação aos simulados. Será que mudou alguma coisa nesse ano de 2022? Vem pro vídeo! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e é o primeiro vídeo que você vê aqui do meu canal, saiba que eu sou aluna do curso de graduação em Letras e Língua Portuguesa na Estácio e eu já estou indo para o meu quinto semestre e nesse vídeo eu vim ajudar você que também é aluno e que está com dúvidas aí em relação ao simulado. Então, se esse vídeo te interessa, já vai deixando o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Bom gente, aqui no canal já deve ter, sei lá, uns 3, 4 vídeos em relação ao simulado. Eu falando sobre simulado e pode ser que esse vídeo até fique repetitivo, só que nós já estamos em 2022, então é bom dar uma atualizada aí nos vídeos, né? Então, eu vou reforçar aqui, assiste todo o vídeo de cabo a rabo, assim, de ponta a ponta, para que você não fique com nenhuma dúvida, beleza? Primeira coisa, para que serve o simulado? Vamos responder essa pergunta. Por que temos que fazer o simulado? Para que serve o simulado? O simulado da Estácio é o simulado da AV, que é a prova oficial. Então, é basicamente como diz o nome, ele é um simulado da prova oficial. Então, é uma prova que vai ter aí 10 questões de múltipla escolha, e ele serve para nos dar a oportunidade aí de validar o nosso aprendizado antes de fazer a prova oficial. Na Estácio tem aí dois ciclos de simulado, desde 2021 que eles mudaram a estratégia dos simulados, então, o simulado ele tem dois ciclos, né? Então, assim, basicamente nós temos duas chances de fazer o simulado, e cada um dos ciclos tem aí um período em média de um mês, um mês e meio, para a gente fazer o simulado. O primeiro ciclo de simulado começou essa semana, né? Liberou aí no dia 23 de março, mas ele vai até o dia 1º de maio. Então, é sempre bom você conferir aí o seu calendário acadêmico, está sempre de olho aí nas datas, porque cada um do ciclo, tanto o simulado 1 quanto o simulado 2, ele tem um período aí para você fazer cada um dos simulados, tá bom? E não se preocupa que é um período bem extenso aí, você consegue fazer o simulado tranquilamente, não precisa se descabelar aí. Bom, eu falei aqui do para que serve o simulado, e agora eu vou falar por que é tão importante da gente fazer o simulado. Além de testar aí os nossos conhecimentos, para a gente ver aí como a gente está aprendendo, se a gente está acertando, se está precisando estudar mais um pouco ou não para a prova oficial, né? Mas, além disso, fazer o simulado nos ajuda aí a obter até dois pontos na composição da nossa nota final. Ou seja, a gente pode conseguir aí até dois pontos para somar na nossa média final aí com a nossa AV, né? Para a gente ficar aí com uma média muito boa no semestre da disciplina. Mas, lembrando, esses dois pontos aí, eles só vão incluir na sua prova, né? Na sua média final, desde que a nota final da nossa prova AV seja igual ou superior a quatro pontos. Certo, falamos aqui o para que serve o simulado, por que é tão importante fazermos o simulado. E agora, uma das perguntas que mais fazem aqui para mim, tanto nos comentários dos vídeos, quanto nos directs da vida, é o que cai no simulado? Qual conteúdo cai no simulado? E, gente, assim, acredite se quiser, aceite ou não, o conteúdo do simulado, ele é similar ali ao da prova, Então, cada simulado, ele vai abordar todo o conteúdo da disciplina. Todo o conteúdo da disciplina. Mas, não tem como exatamente a gente saber quais serão as perguntas, o que exatamente que vai cair ali na prova, né? Assim como a gente também não sabe o que vai cair exatamente na AV. Por isso, é tão importante que você estude todo o conteúdo, principalmente para fazer a prova AV, ok? No simulado, como ele tem dois ciclos, né? Duas chances aí de você fazer o simulado, né? São dois períodos, simulado 1 e simulado 2. Caso você queira fazer o primeiro simulado e não tenha visto aí todo o conteúdo da disciplina, não tem problema. Você pode fazer o conteúdo, o primeiro simulado aí, sem ter visto todo o conteúdo. Se você for bem, amém. Agora, se você não for muito bem, aí você pode estudar um pouco mais, se dedicar mais aí, ver todo o conteúdo e fazer o simulado 2 antes de você fazer a prova AV. Outra pergunta que me fazem bastante. O simulado, ele é obrigatório? E a resposta é não. Ele não é obrigatório, mas, como eu já disse aqui, várias coisas aqui que eu já disse nesse vídeo, ele é super importante para que você teste aí os seus conhecimentos, que você valide o seu aprendizado, que você reforce aí o que você aprendeu antes de você fazer a prova. Então, apesar dele não ser obrigatório, ele é uma ajuda extra aí que você tem no semestre que pode te beneficiar bastante no final do semestre. Agora, informações importantíssimas em relação ao simulado, e eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Cada disciplina que você tem no semestre terá o seu próprio simulado. Então, por exemplo, você tem cinco disciplinas no semestre, você terá cinco simulados do ciclo 1, cinco simulados do ciclo 2, porque cada disciplina, reforçando, cada disciplina tem o seu simulado para você fazer. Assim como acontece com a prova, né? A prova, cada disciplina tem a sua prova para que você seja validado ali, aprovado na disciplina, né? E no semestre. Outra informação muito importante é que o simulado, ele não precisa ser agendado. Você pode acessar ele em qualquer momento, desde que dentro do período que ele estiver liberado. E você pode fazer a qualquer momento dentro desse período. Não precisa agendar, não precisa fazer todos os simulados de uma vez. Você pode se planejar e organizar, fazer um por vez, conforme você for terminando aí os conteúdos das suas disciplinas. Outro detalhe importante é se o simulado, ele tem um tempo efetivo para você fazer a partir do momento que você abre a prova do simulado. E não, eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem que eu consigo acessar aí a prova, verificar as questões, responder uma ou outra e sair aí da tela, voltar, e esse simulado ainda vai estar disponível para eu acessar. O que eu não posso fazer é finalizar ele. Lá no fim da página, sempre tem lá para você validar e confirmar se você finaliza aquela prova, aquele simulado. Se você clicar ali, aí com certeza você vai finalizar, vai somar com aquilo que você fez ali dentro da prova e aí você não vai ter chance de fazer esse simulado. Você vai ter que esperar o próximo ciclo para você fazer. Mas desde que você não feche e não finalize o simulado, tudo bem, não tem um tempo efetivo para você terminar ele. O tempo efetivo mesmo é o período em que ele estará aí liberado dentro aí da plataforma para você. Verifique no seu calendário acadêmico quando é esse período, tá bom? Acho que a última coisa importante que eu vou falar aqui em relação ao simulado é que você só consegue os dois pontos aí finais, né, na sua média, se você acertar de 9 a 10 das 10 questões. Então você precisa acertar aí de 9 a 10 acertos, ter 9 a 10 acertos para que você consiga os dois pontos. Depois tem uma regrinha aí, se eu não me engano, se você fizer até 4 acertos, você não acumula nenhum ponto, você fica aí zerado, aí você só vai conseguir no próximo ciclo, né? Se eu achar essa tabelinha, eu vou colocar aqui para vocês, não lembro de cabeça, mas tem essa regrinha, né, de x a x acertos você acumula tantos pontos e assim por diante, mas o que eu me recordo é que para você conseguir os dois pontos precisa acertar de 9 a 10 das questões. Um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês, quando você clica aí e finge que você vai fazer a sua prova, né, do simulado, e aí você sai da tela, você vai notar que fica diferente a tela, ao invés de ficar iniciar, ele vai ficar como acessar, então tem essa diferença também, você consegue ver quais os simulados você iniciou e não terminou quando você olha ali para esse botãozinho e tiver acessar ao invés de iniciar. Agora eu vou ensinar vocês como acessar aí o simulado aí na plataforma da Estácio. Tem dois jeitos simples e fáceis, bora lá. A primeira forma de você acessar, então, o simulado é você vindo aí no SAVA, aí você vem no canto esquerdo da tela, você vem em Minhas Avaliações, você clica, ele já vai colocar aqui para você que tem um sistema de avaliações que você será redirecionado para essa tela e você clica em Continuar, e aí vai abrir essa tela aqui de simulado.stace.br que é a plataforma de avaliações da Estácio onde estão os testes de conhecimento, os simulados e as provas. Aqui você só consegue acessar com a sua matrícula e senha. Então, é só colocar esse acesso aqui e você já estará dentro da plataforma. Vou logar aqui para você ver. Antes, a segunda forma de você entrar aí de uma forma simples também, caso você não esteja com o SAVA aberto, é só você digitar aí no seu Chrome, aí no computador ou no celular, enfim. Simulado.stace.br e aí já vai abrir essa mesma tela aqui sem neura nenhuma. Outro detalhe importante que eu esqueci de mencionar aqui é que o app Mini Estácio não tem como a gente fazer as provas ali dentro do app. Ele é um pouco mais limitado. Ele tem mais os conteúdos, acessa alguns boletos, a parte de requerimentos, a carteirinha, mas a parte de simulados, provas, a gente só consegue acessar pelo browser do celular, tá bom? Você digita aí essas informações, simulado.stace.br e você consegue acessar também. Pronto, plataforma aqui aberta. Vou colocar aqui na tela para vocês. Essa, então, é a plataforma aí das minhas avaliações. onde a gente encontra todos os testes, como eu disse aqui já. Mas nós estamos falando aqui dos simulados. Então, para você achar o simulado, é super fácil. Tem duas formas também. Você pode vir na disciplina que você quer fazer o simulado e clicar aqui em simulado AV ou você pode descer mais a tela e você vir aqui embaixo, simulado AV, acessar. E aí ele já vai te redirecionar para essa tela aqui, onde vai constar aí cada um dos simulados que você precisa fazer aí no semestre, né? No meu caso aqui, estou passando para vocês aqui. Até esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não fiz nenhum dos simulados ainda. Então, aqui, consta para mim fazer, né? Então, tem aqui os cinco simulados das cinco disciplinas que eu tenho esse semestre. Bom, gente, chegamos ao fim desse vídeo aqui e assim, se você chegou até aqui e ainda tem algum resquício de dúvida, fica aqui o meu reforço para que você volte no início do vídeo e assista ele com mais calma e verifique todas as informações certinhas porque assim, gente, o simulado, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele está aqui para nos ajudar a fazer aí a prova de uma forma mais leve, de uma forma mais, assim, consciente, né? Daquilo que a gente está aprendendo. Então, o simulado, ele é sim muito importante de fazer, apesar de não ser obrigatório, apesar de valer só dois pontos e etc. Se você realmente está estudando para fazer aquilo que você quer exercer aí na sua carreira, estude de fato e faça o simulado aí para acrescentar tanto na sua nota final quanto aos seus conhecimentos. Bom, oficialmente, até esse primeiro semestre de 2022, o simulado da Estácio não mudou muito do que é do ano passado, né? De 2021. Então, seguimos firmes aí, pelo menos nesse primeiro semestre de 2022. E se mudar mais alguma coisa daqui para frente, com certeza eu trago um vídeo aqui para ajudar nós, vocês e todo mundo que estuda na Estácio e quem não estuda e etc. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não era inscrito nesse canal, não é inscrito e assistiu esse vídeo, consumiu todos os conteúdos, eu me esforcei aqui com cachorro latino, vizinhança, barulho... Dá um valor aí, pelo menos deixe seu like e se inscreva aqui no canal, venha fazer parte aqui do meu canal, da minha comunidade e desejo para você bons estudos, bons simulados aí, boas provas, ótimo semestre e nós nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueça que aqui no canal temos dois vídeos na semana e é isso. Até os próximos vídeos, um beijo meu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho